GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo ao seu horóscopo diário. As discussões com pessoas próximas a você estão à vista e você precisará acelerar suas atividades. Seu equilíbrio alimentar merece algumas mudanças. É o momento ideal para fazer uma dieta. Consuma mais produtos frescos, humor. Sua capacidade de adaptação à mudança lhe traz sorte. Você está certo em manter a mente aberta para as diferentes opções voltadas para você. Amor Você vai redescobrir a sua energia vital natural. É agora ou nunca. Comece algo ou parta para uma aventura. Saiba mais sobre si mesmo através de seu parceiro. Você não tem nada a perder. Dinheiro Você estará disposto a ouvir os outros e isso vai lhe trazer boa sorte no aspecto financeiro como resultado. Trabalho Você vai receber uma ajuda de alguém. Você terá muita sorte hoje. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã. Tchau Tchau Tchau